No horizonte surge uma luz Que me diz que já vou chegar ao lar Com brilho intenso que ilumina o céu Vem me despertar, pois já vem o sol Jesus me chama, a hora perto está Bem perto o dia em que irei morar Com Ele pra sempre Sempre, sempre, sempre E sempre, sempre Surge uma luz neste mundo em trevas Mostrando que já é hora de acordar A noite vai ter fim Brilhou a luz de Deus Luz de Deus, alegrem-se todos Este é o dia do Senhor Por toda a terra vai se espalhar A mensagem e a luz que vem de Deus Nenhuma força e nenhum poder Pode esconder Esse esplendor Amor e graça Se encontram nessa luz Não falta muito E eu irei morar Com Cristo pra sempre E sempre Sempre, sempre, sempre E sempre, sempre Surge uma luz Desde mundo e trevas Mostrando que já é hora de acordar A noite vai ter fim Brilhou a luz de Deus Luz de Deus Alegrem-se todos Este é o dia do Senhor Este é nosso Deus A quem aguardamos Ele virá, logo estará Voltando à terra Com seus anjos Em milhares incontáveis A luz vem Pra ficar Surge uma luz Neste mundo inteiro é mais Mostrando que já é hora de acordar A noite vai ter fim Brilhou a luz de Deus Luz de Deus Alegrem-se todos Este é o dia do Senhor A noite vai ter fim A noite vai ter fim Obrigado.